Queridos irmãos e irmãs, iniciamos o mês de novembro, nele nós temos várias coisas importantes para nós. Celebramos já o dia de finados, dia 2 de novembro, e este domingo, dia 6 de novembro, estamos celebrando o dia de todos os santos. E esta solenidade nos faz pensar na santidade que é proposta a todos os filhos e filhas de Deus. O Papa Francisco tem nos lembrado que a santidade é para todos, não é para um grupinho de iluminados. Todos os seres humanos são chamados à santidade. É preciso então procurar por onde fazer com que sejamos dignos dessa santidade. Hoje, na liturgia, nós ouviremos o texto, ouvimos o texto do Sermão da Montanha. E este é o trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vamos ouvir então. Bem-aventurados os pobres no Espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Esse trecho do Evangelho, que nós chamamos de Evangelho das Bem-aventuranças, nos mostra a característica daqueles que buscam a santidade. O que o Evangelho apresenta são os sinais, são as indicações no caminho. Aqueles que buscam a santidade de vida, buscam a Jesus Cristo, são exatamente esses que o Evangelho nomeia. Os pobres no Espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os perseguidos por causa da justiça. E Jesus, depois do discurso, diz, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Então vejam, se nós queremos buscar a santidade de vida, essa santidade que Nosso Senhor quer oferecer a nós e nos dá, nós não podemos ter medo daquilo que cremos. Devemos ter confiança. E confiança também em Deus, porque Ele nos dá força, Ele nos dá coragem. Nós somos muito fracos para dar testemunho. O testemunho vem porque o Espírito Santo age em nós e nos impulsiona. nos impulsiona a fazer aquilo que é da vontade de Deus. Que esse trecho do Evangelho nos inspire e que Ele hoje, durante esse dia, esse domingo, percorra o nosso ser, todas as nossas forças, alimente a nossa espiritualidade e fortaleça o que devemos fazer para testemunhar o reino de Deus. Amém. 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 Amém.